Bom, tudo bem pessoal? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Um Químico Digital e nesse segundo tutorial de KineMaster eu vou mostrar como cortar um vídeo na verdade eu vou separar em dois trechos então, eu levo o cursor até a marca de tempo de 17 segundos e clico em cima do vídeo aqui nesse menu lateral eu vou procurar uma tesoura e aqui eu tenho várias opções eu tenho aparar à esquerda, aparar à direita ou separar no ponto em que está marcado no momento dessa opção, não sei por que está desmarcada tenho separar e inserir imagem parada então, eu vou clicar aqui, ele fez uma separação meio estranha para o meu rosto ah, ele fez um corte daquela parte lá deixa eu ir de novo no 17 segundos vou procurar aqui, separar no indicador de reprodução, agora está ativo ok, bom, já que ele inseriu essa imagem extra, eu vou clicar nela e vou vir aqui no canto esquerdo na lixeirinha e botar essa imagem fora vejam, agora tem duas coisas que eu posso fazer a primeira, eu vou clicar nesse mais e vou inserir um efeito de transição então, eu vou botar um efeito de transição vidro quebrado quando eu executar esse vídeo, vejam o que vai acontecer ele inserir um efeito de transição que simula um vidro quebrado a outra coisa que eu posso fazer é eu quero mostrar o diagrama de fases da água então, eu seleciono ele clico com o meu dedo em cima e seguro opa, não deu certo vou clicar e segurar e vou arrastar até o meio do meu vídeo e agora, o que vai acontecer? quando eu executar o vídeo quando eu executar o vídeo o efeito de transição se aplica a esta imagem vejam, agora simplesmente a imagem muda bruscamente do diagrama para a continuação do vídeo então, eu vou inserir outro efeito de transição que é o virar xadrez e ele vai vamos lá vai acontecer notem que quando nós inserimos o efeito de transição o tempo de duração da imagem ou do vídeo que está sendo exibido diminui então, nós podemos clicar sobre a transição e ou aumentar a velocidade de reprodução da transição ou diminuir fazer com que ela seja bem lenta eu vou fazer esta aqui com velocidade 3 vejam que ela vai demorar bastante agora notaram? ela demorou mais tempo para acontecer essa habilidade de inserir efeitos de transição e mexer com a velocidade vou botar aqui uma estrelinha e aqui eu vou inserir um efeito de transição diminuir o zoom isso é uma habilidade muito importante quando nós fazemos slideshows ou fotos slideshows porque os efeitos de transição deixam o vídeo com mais aspecto de profissional ok? no próximo vídeo, então eu vou trabalhar com as camadas eu vou apresentar principalmente a camada de texto os adesivos e eventualmente mídias agradeço a atenção de todos até o próximo e aí